Ó, rapidinho, antes de começar o vídeo, um disclaimer, que é aviso em inglês. Esse vídeo aqui ficou faltando um pouco de qualidade porque eu não tenho a render dos cookies do Cookie Run Kingdom. Sabe os desenhinhos que fica já tudo recortadinho, bonitinho, que a empresa usa pro jogo em si? Então, eu não tenho. E eu tô tentando correr atrás dessas renders, eu não consigo achar direito nenhum. Então, se você souber onde que tem essa render, me manda o link ou me fala onde que eu consigo encontrar e... E é isso, tamo junto. E aí, seus viciados em joguinho de celular, tudo tranquilo? Vejo aqui trazendo mais um vídeo de Kingdom pra alegrar a semana de vocês, é isso mesmo. É um pouco atrasado na semana, mas tamo aí na semana, não é mesmo? E hoje a gente vai falar sobre a Guild Battle e todas as dicas que eu consegui lendo, vendo o vídeo e testando na prática. Bom, antes de falarmos sobre a sua equipe e como montar ela, vamos primeiro estudar as skills do boss. A principal fonte de dano desse dragão vem da sua passiva, que reflete todo o dano que ele receber direto pro seu atacante. O primeiro ataque do dragão é sempre uma patada que acerta alguns cookies e os empurra para trás. Já no segundo, ele ataca e estuna toda a sua equipe. E junto desse stun em área, ele também usa Red Velvet Wraith, onde ele sumona dois minions pra poder ajudar ele. Pra esse vídeo, só essas três skills vão importar. Porque, afinal, você precisa dar o máximo de dano antes dele terminar a primeira rotação de skills. Essa aqui é a minha tier list baseada em alguns vídeos, textos e experimentos que eu acabei realizando. Lembrando que a minha opinião não é a verdade absoluta, então pode ser que você tenha uma opinião diferente da minha e não tem problema nenhum nisso. Aliás, se você tiver alguma ideia ou uma sugestão, deixa aí no embaixo. Vamos começar primeiro com os bons pra backline. No tier A, a gente tem a Chili Pepper e a Tiger Lily. Afinal, elas dão muito dano. E a Tiger Lily ainda tem a forma de tigre dela. E meio que tanca pro time, enquanto ela tá em cima dele. Já pro tier S, a gente vai ter a Rai Cookie e o Vampire Cookie. Ambos dão muito dano e também te ajudam muito no modo story, então você não sai perdendo em upar eles. Bom, bora falar dos healers, né? Na categoria B, a gente vai ter o Custard, que é a skill dele que garante que dois cookies seus recebam um shield que consegue tankar um dano até que razoável. Agora partindo pro tier A, nós temos o Sparkling Cookie e o Mint Choco. Ambos têm uma cura razoável, mas o que mais vale a pena neles é o buff que eles aplicam na sua equipe. O Sparkling aumenta o crítico e o Mint Choco aumenta o ataque speed de todo mundo. E quanto mais dano você der no boss em pouco tempo, melhor pra você. E no S tier, nós temos a Pome. É, aquela anãzinha vermelha lá. Ela garante uma porcentagem de ataque bônus pra todos os cookies. E ele também comba com o Treasure que a gente vai comentar daqui a pouco, então fica de olho. No middle, nós temos os cookies que, né, ficam no meio. A nossa tier list começa pelo Poison Mushroom e pelo Snow Sugar. Ambos são tier A, pois eles têm um dano razoável, porém eles não agregam muito pra sua equipe. Agora pra esse tier, nós temos o Lickle Rice, onde ele aumenta muito a defesa da sua equipe e também somona 3 minions pra poder ajudar você na batalha. Temos o Expresso, onde o dano dele é muito alto. E a Latte, que o dano dela também é muito alto e ela aplica um debuff no boss onde o mesmo leva mais dano, enquanto estiver dentro daquele círculo. Então vale a pena você combar a Expresso e Latte no mesmo time. Bom, os Frontline, infelizmente, a gente não tem muito, galera. Eu só consegui separar dois, que eu sinto que são essenciais pra essa boss battle. Como primeira opção, no tier A, nós temos a Avocado, que ela não tanca muito, só que ela aumenta o ataque do seu cookie com mais ataque. Então, se você tiver um assassino com muito dano, o dano dele vai dobrar. E isso é muito bom pro seu dano final nessa batalha. Já pro tier S, nós temos o Dark Choco, que é um excelente Frontline, porque ele reduz a armadura de todos os inimigos em 20%, e isso é coisa demais. Agora que nós falamos dos cookies, vamos partir agora pros Treasures. Então, vamos lá. O melhor Treasure, ou tier S, de qualquer Treasure que você for precisar, é o Old Pilgrim's Scroll. Ele aumenta o ataque da sua party em uma porcentagem bem alta. Como tier S também, nós vamos ter o Pilgrim's Slingshot, que ele reduz a defesa do inimigo mais próximo em uma porcentagem bem alta também. Agora pro terceiro slot, podemos variar entre três Treasures. Ou o Green Look Inside, que é uma força que aumenta a porcentagem de crítico de toda a sua party. Ou você usa o Miraculous Ghost Ice Cream, que reduz a defesa do inimigo mais próximo. Ou você usa o Bear Jelly Lollipop. Esse Treasure funciona da seguinte maneira. O seu cookie com o maior ataque base, vai ganhar mais ataque e uma porcentagem de crítico bem alta. Então, vale a pena investir se seu assassino tá com um nível bem alto. Bom, agora que nós já falamos dos cookies, dos Treasures, e já temos uma noção do que funciona e o que não funciona nesse modo. Vamos agora partir pra batalha, né? Que é o que todo mundo tá esperando aqui, acredito eu. Nessa batalha, é muito importante que você siga três passos pra poder dar muito dano. Primeiro, desliga o automático do jogo. E o segundo, deixa na velocidade 1x. O terceiro é, você tem que ter uma boa coordenação, um bom timing e treino. Não tem como fugir disso, ok? Vai ter tentativas que você vai dar 100 mil de dano. Vai ter tentativas que você vai dar 300 mil de dano. Então, não se preocupa. Quando começar a boss battle, a primeira coisa que você vai fazer é deixar o boss atacar a primeira vez. Logo depois desse primeiro ataque dele, você vai ter um intervalo de tempo muito preciso, onde você vai ter que combar todos os skills do seu cookie junto com os Treasures. A primeira coisa que você deve fazer é usar o Dark Choco ou a Avocado junto dos Treasures ativáveis. Após isso, você vai usar a sequência de skills dos cookies, focando primeiramente no seu suporte que vai dar buff pra todo mundo. Nesse exemplo aqui, eu usei a Pome e depois usei a skill de todo mundo junto. A do Liquid Rice eu usei antes porque eu senti que eu precisava de um pouco de defesa, mas acho que no final do dia não influencia muito. Nesta run que vocês estão vendo agora, vocês podem prestar muito bem atenção, porque eu coloquei em câmera lenta, né? Pra poder explicar de um jeito melhor. Vocês veem que eu levo o primeiro hit. E logo após isso, eu uso a skill do Liquid Rice pra poder ganhar armadura. A do Expresso e o Dark Choco ao mesmo tempo que eu estou pressionando o Sling Shot pra poder reduzir a armadura do boss. Logo após isso, eu uso a skill da Pome e a skill da Rai. Com todo esse tipo de buff, a Rai acabou dando 417 mil. Isso é muito dano. E é aquilo que eu falei. O resto das skills do boss não importa muito, porque nesse ponto você já vai morrer. Então, não se preocupa. Ah, o que ele faz depois? Não se preocupa. Faz o seu melhor pra bater antes dele usar a terceira skill, que seria dos minions. Vocês podem ver que nesta run eu dei 764 mil. E até o momento esse é o meu recorde. E basicamente é isso. Só pra você treinar bastante e ter um bom timing pra poder usar as skills e os treasures ao mesmo tempo. Bom, é isso. Não se esqueça de deixar um like e comentar aí o que você achou desse vídeo. Também se inscrever no canal ajuda bastante a gente. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto